Oh menina, pirraça, machuca O nada boa toda é de enlouquecer Quando ela chega toda cena é de parar pra ver Tá de parabéns, ela é um avião Batom vermelho, isso para, dispara meu coração A rapaziada sabe que eu já tô na dela Com jeito marrento, olhar de cinderela Pra você tirar o chapéu, por ela eu vou no céu Rirraça, machuca, maltrata, me usa, me abuse Garota da moto, vai me deixar louco É muita tentação, é muita tentação Garota da moto, será que posso Ganhar teu coração, ganhar teu coração Garota da moto, vai me deixar louco É muita tentação, é muita tentação Garota da moto, será que posso Ganhar teu coração, ganhar teu coração Grupo EQM, elas que mandam Ô garota da moto Com nada boa toda é de enlouquecer Quando ela chega toda cena é de parar pra ver Tá de parabéns, ela é um avião Batom vermelho, isso para, dispara meu coração A rapaziada sabe que eu já tô na dela Com jeito marrento, olhar de cinderela Pra você tirar o chapéu, por ela eu vou no céu Pirraça, machuca, maltrata, me usa, me abuse Garota da moto, vai me deixar louco É muita tentação, é muita tentação Garota da moto, será que posso Ganhar teu coração, ganhar teu coração Garota da moto, vai me deixar louco É muita tentação, é muita tentação Garota da moto, será que posso Ganhar teu coração, ganhar teu coração Garota da moto Garota da moto